Eu vivo sonhando Eu fico pensando o quanto a gente se amou Não entendo o destino acabar o que mal começou Você me ensinou que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar, te querer e você me deixou Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração Mas nada é pior do que viver na solidão Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração Mas nada é pior do que viver na solidão Eu fico pensando o quanto a gente se amou Não entendo o destino acabar o que mal começou Você me ensinou que a vida é vazia sem teu amor Aprendi a te amar, te querer e você me deixou Vou gritar e dizer pra todo mundo que te amei Que nada faz sentido sem ter você Você brincou demais, feriu meu coração Você brincou demais, feriu meu coração Mas nada é pior do que viver na solidão Mas nada é pior do que viver na solidão Que nada é pior do que viver na solidão Eu me pergunto Porque foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redimoinho pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade que a felicidade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redimoinho pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Hoje lembro com saudade Da eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal de destino Não foi meu amigo Brincadeira boa que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal de destino Não foi meu amigo Brincadeira boa que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Ele faz você chorar Ele faz você chorar Só por prazer Ele faz você sofrer Sem ter razão Pois eu no lugar dele não faria assim Eu iria sim Acalentar o seu coração Ele tá fazendo você tão infeliz Ele finge Ele finge o tempo todo Que te adora Pois eu no lugar dele não faria assim Daria tudo de mim Pra você jamais ir embora Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Não vê que no meu peito Queima essa chama Eu vou te dar pra você Que possa te fazer feliz E te dar prazer Não deixe eu passar Mais uma noite sem você Ele tá fazendo você tão infeliz Ele tá fazendo você tão infeliz E não faria assim E não faria assim Daria tudo de mim Pra você jamais ir embora Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Corre, corre pra mim Não vê que no meu peito Ele não é homem Homem pra você Que possa te fazer feliz Ele tá fazendo você tão infeliz Que possa te fazer feliz Que te dar prazer Não deixe eu passar Mais uma noite sem você Corre, corre pra mim Não vê que ele não é homem pra você E possa te fazer feliz, te dar prazer Não deixe eu passar mais uma noite sem você Não deixe eu passar mais uma noite sem você Eu preciso do teu beijo Quando eu vou e quando chego Eu preciso de você e sentir o teu prazer E todo o teu desejo Já não tenho mais palavras pra dizer tudo o que sinto No meu peito uma paixão me invade o coração Você sabe que eu não minto Eu sei, não tem explicação Só há uma razão Quero ter você comigo Você tem tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto Viver sem você eu não posso Toda hora meu corpo te chama E quando fica longe de mim eu só me não me abraça Parece que o tempo não passa O nosso amor não é só na cama É por isso que eu preciso de você É por isso que eu preciso de você Eu sei, não tem explicação Só há uma razão Só há uma razão Quero ter você comigo Mas eu posso até sonhar E não dá pra comparar Quando eu estou contigo Você tem tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto Viver sem você eu não posso Toda hora meu corpo te chama E quando fica longe de mim eu só me não me abraça Parece que o tempo não passa Parece que o tempo não passa O nosso amor não é só na cama É por isso que eu preciso de você 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 Mãe de mim por isso que eu preciso de você É por isso que eu sei Eu sou ela Quem não tiver mais de nós Você veio de repente, com seu jeito diferente, confundir minha cabeça Eu que sempre fui, mas eu comecei a ser você, por incrível que pareça Esse sentimento louco, me domina pouco a pouco Eu tenho medo, pois me sinto outra pessoa, veja o que você me fez, eu já nem me reconheço Tento fugir, mas não consigo, essa atração mexe comigo e não dá pra controlar essa loucura por você Sua imagem me persegue, nos lugares onde vou, sua pele em minha pele, esse cheiro de amor É muito mais do que desejo, muito mais do que paixão, essa coisa no meu peito está virando obsessão Percebi que não tem jeito, eu me rendo, eu aceito, vou lhe dar meu coração Esse sentimento louco, me domina pouco a pouco Eu tenho medo, pois me sinto outra pessoa, veja o que você me fez, eu já nem me reconheço Tento fugir, mas não consigo, essa atração mexe comigo e não dá pra controlar essa loucura por você Sua imagem me persegue, sua imagem me persegue, nos lugares onde vou, sua pele em minha pele, esse cheiro de amor É muito mais do que desejo, muito mais do que paixão, essa coisa no meu peito está virando obsessão Percebi que não tem jeito, eu me rendo, eu aceito, vou lhe dar meu coração Tento fugir, mas não consigo, essa atração mexe comigo e não dá pra controlar essa loucura por você Sua imagem me persegue, nos lugares onde vou, sua pele em minha pele, esse cheiro de amor É muito mais do que desejo, muito mais do que paixão, essa coisa no meu peito está virando obsessão Percebi que não tem jeito, eu me rendo, eu aceito, vou lhe dar meu coração No doço do asfalto, dentro do meu caminhão, sou o caminhoneiro, eu sou o peão A minha vida é livre, feito um pássaro no ar, eu não tenho pressa de chegar O laço da saudade não me prende o coração, a cada dia eu vivo uma paixão Eu solto na banguela, deixo a vida me levar, amando sem querer me apaixonar Minha vida é viver na estrada, em meu caminho brilha um sol da emoção O meu coração é fera, que nunca foi domada, no rodeio de uma paixão Minha vida é viver na estrada, em meu caminho brilha um sol da emoção O meu coração é fera, que nunca foi domada, no rodeio de uma paixão Nas curvas do caminho vou deixando a solidão No rádio toca sempre uma canção De dentro da cabine sou um pedaço do motor Piso fundo com cuidado no acelerador No rastro dos pneus deixo o passado para trás E a cada dia eu vivo um pouco mais Tomando meu destino, com a fibra de um peão Nas rédeas firmes do meu caminhão Minha vida é viver na estrada, em meu caminho brilha um sol da emoção O meu coração é fera, que nunca foi domada, no rodeio de uma paixão Minha vida é viver na estrada, em meu caminho brilha um sol da emoção O meu coração é fera, que nunca foi domada, no rodeio de uma paixão Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor, eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu Olha o nosso amor, valeu Meu amor Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor Me perdi de amor, eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me entregar seu coração Da paixão Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra sempre o seu homem De uma vez vem E a pouca Doce feito mel que tem na cama Quente feito as lavas de um vulcão Me levou pro céu em tua cama Feito cigana, desvendou meu coração Deus é que domina os meus desejos Quero no teu corpo delirar Faço qualquer coisa por teus beijos Dou a minha vida pra te amar Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Quando a gente bate asas desse amor O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me beija Deus é que domina os meus desejos Quero no teu corpo delirar Quero no teu corpo delirar O meu corpo te deseja Me lambuza com o mel do teu sabor Me abraça e me abraça e me beija Me abraça e me beija Me abraça e me beija Me abraça e me abraça Me abraça e me beija Me abraça e me abraça e me abraça 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 E eu chego a sonhar com você antes de dormir Tuas mãos quando apagam as minhas queimam de calor O meu corpo transpira suaves vingos de amor Você sabe guardar num só beijo os segredos meus Com você estou de bem com a vida, estou bem com Deus Você é um gostoso mistério cheio de prazer Que me faz viver Que me faz viver Você é o ar do dia dentro do meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Tuas mãos quando apagam as minhas queimam de calor O meu corpo transpira suaves vingos de amor Você sabe guardar num só beijo os segredos meus Com você estou de bem com a vida, estou bem com Deus Você é um gostoso mistério cheio de prazer Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Você é o ar do dia dentro do meu coração Cheio de paixão Cheio de paixão Você é um gostoso mistério cheio de prazer Que me faz viver Que me faz viver Que me faz viver Você é o ar do dia dentro do meu coração Cheio de paixão 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 Felicidade A passarada cantando em sinfonia Motivo de poesia que pra mim vale um tesouro E no crepúsculo da tarde vermelhada Na montanha apintada alimenta os filhos seus E o chão de barro que não dorme no relento Fecha o seu apartamento e descansa como eu A lua branca iluminando a serra É de dar inveja ao resto do país Longe da roça, morro de tristeza Pois é a natureza que me faz feliz Noite de lua, tem coruja na porteira Socorina corredeira, tem curiango na estrada Tem cenata, violeiro apaixonado Com seus versos rimados, cantando pra sua amada Tem pela benda quando vem o temporal Simpatia contra o mal, benzedeira sim senhor Tem luvas homens, se a gente acredita Mas se a casa for bendita, tem saúde, paz e amor A lua branca iluminando a serra É de dar inveja ao resto do país Longe da roça, morro de tristeza Pois é a natureza que me faz feliz Longe da roça, morro de tristeza Pois é a natureza que me faz feliz Foi bom dia Foi bom demais, de repente te encontrar Eu estava mesmo afim De qualquer hora te ligar Foi bom demais, não dá pra esquecer O seu jeito delicado Suas mãos dos meus cabelos Quem me apaixonou num beijo Foi você Foi você Quem melhor beijou minha boca Me dizendo coisas loucas Bem na hora do prazer Foi você Que me ensinou sentir saudade Tô te amando de verdade Tô me abrindo com você Não demora, diz pra mim Que sentiu a minha falta Que você andava louca pra me ver Vamos sair por aí Entre beijos e abraços O ciúme que separou a gente Vai pro espaço O ciúme que separou a gente Vai pro espaço Foi você Quem melhor beijou minha boca Me dizendo coisas louca Me dizendo coisas loucas Bem na hora do prazer Foi você Que me ensinou sentir saudade Tô te amando de verdade Tô me abrindo com você Não demora, diz pra mim Que sentiu a minha falta Que você andava louca pra me ver Vamos sair por aí Entre beijos e abraços O ciúme que separou a gente Vai pro espaço O ciúme que separou a gente Vai pro espaço O ciúme que separou a gente Vai pro espaço Eu já sofri, já chorei Doeu tanto, eu sei Sem você do meu lado Eu me perdi, me entreguei Lutei tanto, cansei Desse amor tão errado Tirei lá do fundo de mim A paixão que no fim Nos tornou separados Fui saindo do seu mundo Te matei por um segundo Mas meu coração bandido Não me entendeu Te arranquei do meu caminho Tentei caminhar sozinho Mas meu coração bandido Não te esqueceu Ah, esse amor que me arrasa Dominou minha vida Já não sei o que faço Não encontro saída A não ser seus abraços Pra me socorrer A solidão fez de mim Mais um caso perdido Eu tentei te esquecer E outra vez fui vencido Eu perdi a parada E voltei pra você Tirei lá do fundo de mim A paixão que no fim Nos tornou separados Fui saindo do seu mundo Te matei por um segundo Mas meu coração bandido Não me entendeu Te arranquei do meu caminho Tentei caminhar sozinho Mas meu coração bandido Não te esqueceu Ah, esse amor que me arrasa Dominou minha vida Já não sei o que faço Não encontro saída A não ser seus abraços Pra me socorrer A solidão fez de mim Mais um caso perdido Eu tentei te esquecer E outra vez fui vencido Eu perdi a parada E voltei pra você Eu tentei te esquecer Eu tentei te esquecer Eu tentei te esquecer Eu tentei te esquecer Eu tentei te esquecer